E vamos começar a semana com o Fofoca das Bravas, galera. Eu sou Letícia Pazeiro aqui da Caras e hoje a gente vai falar do assunto que tá repercutindo demais nas redes sociais, que são as fofocas de Gui Araújo lá na Fazenda 13. Cada hora envolvendo uma celebridade diferente. E hoje, nesse vídeo, o meu intuito é te explicar toda essa situação. Porque cada hora é uma coisa diferente, ninguém tá entendendo direito. Então vem comigo que separemos esse vídeo em três partes pra você ficar por dentro de todas as fofocas. Vamos lá! A 13ª edição de A Fazenda tá pegando fogo. E a gente tem que admitir que boa parte desse entretenimento tá se dando por conta do Gui Araújo, né? Que tá revelando todos os seus affairs, possíveis affairs, né? A gente não sabe certinho. Ex-namorados, enfim. Tá abrindo a boca, colocando toda a fofoca aí pra galera. E isso tá dando super o que falar, porque as pessoas aqui do lado de fora não tão curtindo muito, não, viu? Então, pra vocês entenderem melhor, separamos em três capítulos, como falei pra vocês. E bora começar com o primeiro envolvendo Jade Picon, João, Guilherme, Léo Picon, Gui Araújo, por aí vai. O nome da influenciadora não sai dos trending topics do Twitter, porque, segundo o Gui Araújo, ele teria vivido um affair com a irmã de Léo Picon antes dela terminar o seu relacionamento com o João Guilherme. Ele até mesmo chegou a citar um dia que os dois saíram juntos, no dia 13 de agosto, sendo que ela só anunciou o término com o João Guilherme no dia 29 do mesmo mês. Não sabemos se o Gui Araújo esqueceu que tava sendo gravado, já se acostumou lá com o ambiente, mas ele tá colocando a boca no trombone, sim. E depois dessa revelação dele, alguns vídeos dele e da Jade Picon em algumas baladas, alguns bares em São Paulo, começaram a circular nas redes sociais. Segundo o Gui, a Jade se envolveu muito e queria levar o relacionamento pra frente, mas ele acabou entrando na fazenda, logo foi confinado. Mas a história não parou por aí. E segundo o próprio Gui, o Léo Picon não sabia desse affair, né? Ele ia contar pro Léo Picon na hora que ele foi cancelado na internet, acabou não contando, deixando pra cá depois. E o Léo Picon se pronunciou nas redes sociais, sim. Ele disse que acha que o Gui Araújo tá ficando meio doido. Porque segundo o Léo, o Gui tá distorcendo fatos compulsivamente e que não foi bem assim que as coisas aconteceram. O Léo disse que o amigo e a irmã ficaram, sim, mas depois que a Jade terminou o relacionamento com o João Guilherme. E que se ele soubesse de alguma traição antes, ele mesmo teria contado para o João. Inclusive, o próprio Léo Picon postou um print de uma conversa com o Gui Araújo do dia 31 de agosto, em que o Gui quer contar pra ele que ficou com a irmã dele, mas o clima tá meio estranho, né? No dia 31, sim, ela já estava solteira, segundo as nossas fontes, segundo as publicações dos dois. A Jade Picon e o João Guilherme terminaram no dia 28, 29 de agosto, por aí. E a Jade e o João, gente, se pronunciaram sobre essa história toda? Sim, se pronunciaram. O João Guilherme, a princípio, disse que não sabia muito bem da história, mas que ele não ia perguntar pra ex dele porque eles não estavam se falando. Depois que começaram a circular alguns vídeos, ele disse que ele não quer promover o ódio na internet, que essa história ele estava tentando deixar de lado, que ele não sabe certinho o que aconteceu, mas que ele estava numa fase boa da vida dele. E ainda disse que quem não é corno, né? Quem não foi corno, um dia vai ser, ou está sendo. Não é bom numa boa, parece, né? E a Jade também se pronunciou sobre o assunto, ficou um pouco nervosa com essa situação toda, acho que ela não gostou de ter o nome dela envolvido em polêmicas assim, porque geralmente ela é um pouquinho mais discreta. Ela desmentiu a história no Twitter, não bastou, ela precisou dar uma exclusiva para o Hugo Gloss e ela falou o seguinte, ó. Por fim, a Jade confirmou que sim, ela ficou com o Gui Araújo, mas depois que ela terminou com o João, então não foi uma traição, segundo ela, disse que conversou com o João Guilherme também sobre esse assunto todo, né? E que assim que o Gui sair do reality, ela vai ter uma conversa bem séria com ele também. E é aí que entra a segunda parte da nossa polêmica, que envolve a Duda Reis. Acho que não é segredo para ninguém que a Duda Reis e o Gui Araújo estavam ficando antes dele entrar no reality show, né? Que eles estavam tendo uma fera, ele já falou sobre ela várias vezes lá dentro do reality. Ela também já comentou sobre ele aqui do lado de fora, sempre defendendo nas redes sociais. Ele chamava ela de vermelhinha lá dentro, depois ela disse que sim, ela é a vermelhinha. Estava tudo bem, né? Parecia que assim que ele saísse, os dois iam ficar juntos. Mas as coisas mudaram um pouquinho. Depois de toda essa polêmica com a Jade Picon, a Duda Reis acabou dando um follow no Gui Araújo nas redes sociais e se pronunciou sobre o assunto, dizendo que foi um livramento. A Duda disse que às vezes é muito bom relembrar que algumas pessoas nunca mudam, que esse foi mais um livramento na vida dela e finalizou dizendo assim, ainda bem que a verdade sempre vem à tona, só que nesse caso, em rede nacional. Tenso, hein, galera? E ainda assim, pra finalizar aqui, pra lembrar pra vocês sobre essa parte da Duda Reis, tá uma confusão muito grande porque a Duda Reis ficou com o João Guilherme recentemente, algumas vezes, né, eles foram flagrados juntos. O João Guilherme é ex da Jade Picon, que talvez teria traído o João Guilherme com o Gui Araújo, que é quem a Duda tava ficando agora. Então assim, um quarteto amoroso? O que que tá acontecendo aí? E aproveitando toda essa situação, toda essa polêmica, o Nego do Borel também se envolveu nessa. Postou alguns prints de conversa dele e do Gui Araújo antes do reality show, em que o Gui Araújo fala que o Nego tem que casar com a Duda mesmo. Mais tarde, se solidariza com os acontecimentos que rolaram com esse ex-casal. Então o Nego do Borel postou, as pessoas ficaram um pouco chocadas, né, porque lá dentro eles não se gostavam, o Gui falava várias. A situação tá ficando um pouco complicada pro Gui Araújo, galera, vou contar pra vocês. Porque pra finalizar, tem mais uma pessoa que foi envolvida nessa história toda e também se pronunciou, e essa pessoa é a Anitta, que é uma ex-namorada do Gui Araújo, né. Eles ficaram juntos durante um tempo na quarentena, namoraram, ele falou dela e ela respondeu. E eu vou contar pra vocês. O Gui Araújo comentou que ele namorou uma celebridade que tinha um relacionamento aberto e só ficava com garotos. Mas, de acordo com o que foi dito pelo influenciador, essa celebridade, né, queria ficar com ele, mas ele não se sentia, assim, confortável com a situação, então ele recusou. Então esse relacionamento dela teria acabado por essa insistência dela querer ficar com o Gui, né, nesse relacionamento aberto que só ficava com garotas. E ele tinha que correr dela, galera, coitadinho dele, né. Não demorou muito pra que os internautas logo ligassem essa história à Anitta, né. E ela, claro, se pronunciou nas redes sociais, ela sempre fala um pouco sobre essas polêmicas que ela tá envolvida. E ela começou postando o significado de mitomania. Que, pra quem não sabe, é um transtorno psicológico que algumas pessoas mentem compulsivamente e algumas até acreditam na própria mentira. Depois, a Anitta ainda comentou que tem visto o seu nome aí em algumas polêmicas, mas que nenhuma das coisas que estão sendo ditas são verdade. Ela ainda comentou que ela não se abala mais com esse tipo de boato, mas que essas coisas podem, sim, abalar algumas mulheres. Então, por isso, ela tava se pronunciando. E a Jade Picon respondeu todo esse pronunciamento da Anitta com um coração. E a Anitta ainda foi questionada do quanto ela tava ganhando pra sair em defesa, vamos dizer assim, de Jade Picon, e ela disse que não tava ganhando nada. E disse assim, ó, não acredito que ela traiu um menino, por mais que vocês achem que tenham provas. É, Gui Araújo, Jade Picon, Duda Reis, João Guilherme, Léo Picon, Nego do Borel, Anitta, muita gente envolvida numa história que o Gui Araújo tá contando lá dentro. Talvez ele nem saiba a proporção que isso tudo tá tomando, né? Quero saber de vocês porque muita gente tá achando que ele tá criando várias histórias, deu uma surtada de confinamento, talvez? Tem gente que acredita nas histórias dele, então quero saber, comentem pra mim aqui. Vocês acham que o Gui Araújo tá falando a verdade? Ou vocês acham que ele deu uma surtadinha, tá inventando umas histórias ali dentro? Comenta pra gente aqui, tá bom? De que lado você tá dessa história toda? Tô ficando por aqui, mas a gente volta em breve na Caras com muito mais, então fiquem ligados aqui pra ficar por dentro de todas as fofocas, como eu deixei vocês por dentro dessa daqui agora, tá bom? Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau. 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 Tchau, tchau.